E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser Porque Ele Vive. E os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, o Fá maior, que a gente faz sem pestana. Basta descer os dois dedos de cima, esse embaixo e esse embaixo. Que vira um Fá com sétima maior, que simplifica e a gente não precisa estar fazendo pestana. E o acorde de Sol maior, que é esse aqui. Então recapitulando, Dó maior, o Fá maior, que vai ser um Fá com sétima maior que a gente desce esses dois dedos. E o Sol maior. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Então vai ficar duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Então vamos para a música? Um, dois, três, quatro. Deus enviou seu Fá com sétima maior, pra ter dó do ar, só pra me salvar. E o sol maior, que vai ser um Fá com sétima maior, que vai ser um Fá com sétima maior, que vai ser um Fá com sétima maior. E o sol maior, que vai ser um Fá com sétima 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 maior. Não há mais eu dó vencer Eu sei que a família vida Está dó nas mãos de meu sol Diz o que vi dó está Então é isso galera E para as próximas estrofes Basta seguir da mesma forma do início Que as estrofes são todas iguais E os refrões também todos iguais E olha só galera Nos dias 2, 3 e 4 de maio Vai acontecer o desafio da Harpa Cristã Um evento 100% online gratuito Onde você vai ter a oportunidade De desenvolver no teclado Ou no violão Para se tornar um músico preparado Para tocar na igreja É a forma mais simples Mais rápida e didática Para você conseguir estar se desenvolvendo E lá eu vou estar apresentando Alguns métodos para vocês Que é como usar o método função TSD Para você conseguir tocar Com pouquíssimos acordes Ou grande parte dos hinos Com apenas 3 acordes Para você estar tocando rápido Também vou estar falando um pouco mais Sobre o método MP10X Que você vai conseguir através do mapa Do instrumento Tocar fluentemente Dentro de 3 aulas Os solos e melodias Dos hinos Para você conseguir estar tocando Com segurança Então para você fazer a inscrição É muito simples Basta você ir aqui na descrição Dessa aula E clicar no link Para você poder estar se inscrevendo Gratuitamente E participando E não esquece Compartilhe com alguém Que você sabe também Que tem interesse em aprender Tocar um instrumento Para estar adorando a Deus Porque mesmo se você não sabe nada Você vai ter a oportunidade De sair tocando Com o método mais simples Rápido e direto ao ponto Para poder estar adorando a Deus Com excelência Então participe Do desafio da Arpa Cristã No próximo dia 2, 3 e 4 Sempre Às 9 horas da noite E aí 3 e 4 4 e 5 5 e 6 6 e 6 7 e 6